Um carro esportivo. Muito obrigado, Dono de Ajeito. Rapaziada, passando só pra lembrar, já vai começar aqui o Euroday, mas a gente tá fazendo sorteio de JTPSI. Faltam 7 dias, então, mano, não perca tempo, tá o primeiro link na descrição, ou entra nesse Instagram aqui, sorteio JTPSI. É super fácil pra você participar, é só você seguir os patrocinadores e marcar um amigo na foto, oficial, obviamente, e você já vai estar concorrendo. Então, boa sorte pra você e vamos curtir o vídeo. E, óbvio, metinha de mil likes, porque o Euroday dá trabalho e é o vídeo que vocês mais gostam. E aí, óbvio, e aí, óbvio, eu nem olhava. Meu puta, não, não, não é uma motota mesmo, né? Já vai lá, óbvio. Vamos lá daqui da bicadeira aqui, que tá bacana. A porra, a porra, a porra, tá aí, essa emoção. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?